A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca vi, que não estava no dia. Eu nunca vi, que não estava se lembra... Eu vou chegar ao elevador. Eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando. Você está preparado? Sim, eu vou. Você está bem? A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu estou me preocupando. É isso aí, né? Eu acho que você tem que pensar em alguma coisa. Você tem que pensar nisso. Você tem que ir para a Terra. Você tem que ir para a Terra. Eu entendi, mas... Você tem que compartilhar com a Terra. Todos estão juntos. Então, vamos lá. Onde está você? Eu quero ir para o Aidos 9, mas não é? Não, mas... o que você vai fazer? Eu tenho um trabalho que usava lá, mas eu quero ir para o que está aqui. Então, vamos lá. O que é necessário? Obrigado! Então, vamos lá. Se você quiser ir embora Eu vou sair e ir para o final Se você quiser, eu vou ligar Então, eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Se você quiser, eu vou ligar Eu vou ligar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?